Da Caatinga, no interior do sertão Não vem só calos nas mãos Vem também determinação Vem buscar uma nova visão Pra vencer a cultura do povo Com a ideia, um pensamento novo A mulher não é só percebrosa É também jupita feitosa 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 Juve tá feitosa Juve tá feitosa Juve tá feitosa